O meu coração tem o seio de ver Tua glória Enchendo a terra como as águas cobrem o mar De ver-se cumprindo na igreja a promessa que diz Aquele que crê obras ainda maiores fará O muito que nós temos visto não passa de voltar Diante daquilo que podes e queres fazer Ó Pai, chover, Senhor Águas que reguem a terra E passam brotar a sermente No bruto de um alivamento Ó Pai, chover, Senhor Atende o Teu povo que clama E eu venho a poder de entrar Agindo com poder e graça em nossa nação O meu coração tem o seio de ver Tua glória Enchendo a terra como as águas cobrem o mar De ver-se cumprindo na igreja a promessa que diz Aquele que crê obras ainda maiores fará O único que nós temos visto não passa de voltar Diante daquilo que podes e queres fazer Ó Pai, chover, Senhor Águas que reguem a terra E passam brotar a sermente Descrito de um alivamento Ó Pai, chover, Senhor Atende o Teu povo que clama E eu venho a poder de entrar Agindo com poder e graça em nossa nação Ó Pai, chover, Senhor Ó Pai, chover, Senhor Ó Pai, chover, Senhor Ó Pai, chover, Senhor Atende o Teu povo que clama E eu venho a poder de entrar Agindo com poder e graça em nossa nação Ó Pai, chover, Senhor Agindo com poder e graça em nossa nação Ó Pai, chover, Senhor Atende o Teu povo que clama Venha com poder e graça em nossa nação Venha com poder e graça em nossa nação Aleluia